Prezados amigos, amigas, seguidores do canal, você também chegando aí pela primeira vez, agradeço a presença de cada um, sejam todos bem-vindos. Estão vendo aí seis moedas de 400 réis, seis moedas. Então, por que eu estou mostrando aqui seis moedas? Para a gente, junto, poder identificar estados de conservação e chegar aos valores dessas moedas. Porque nem todas têm o mesmo valor, embora que todas foram do mesmo ano, 1901, tirasse dessas moedas 26 milhões, 250 mil, mas dessas 26 milhões, 26 milhões de moedas, talvez 26 milhões e 250 mil, talvez menos de um milhão está nesse estado aqui de conservação. A moeda está com brilho ainda, vou chegar bem de pertinho, porque é assim que se mostra a moeda para ser avaliada, ou quando você quer buscar um público-alvo para vender a sua moeda. Dá para ver? 15 de novembro de 1889, Estados Unidos do Brasil, as folhas de oliveira, as estrelas, as nuanças aqui, tudo direitinho, MCMI, certo? Aqui do outro lado aqui, no turbante aqui, para Lava Liberty, o PT aqui de Paulinho Tasset, o vereador da moeda, vai tentar com um brilho ainda, a quina viva, a quina é muito importante, a quina da moeda. Então, aqui no Brasil, essa moeda estaria o quê? MBC, mas na escala internacional, acho que ela é Sheldon, que vai de zero a setenta pontos, essa aqui seria aí uma soberba, uma AU53, mais ou menos, por causa que ela tem mais de 120 anos, 123 anos essa moeda, então a moeda passou de 120 anos, as classificações mudam. Então, internacionalmente, essa moeda aqui seria uma moeda soberba. Então, vamos mostrar outras moedas aqui. Se estiver mais novinha, guardada em caixinhas, bonitinha, bem protegida, seria a moeda flor de cunho, melhor estado do que essa aqui, essa aqui é soberba. Então, vamos ver algumas moedas aqui, essa aqui. Vamos comparar essa aqui. Você consegue... Dá para ver mais de nada aqui, essa parte aqui, deixa eu ver. Turbante sumiu. Isso aqui também. Não dá para ele ler, essas letras pequenas. Turbante aqui também não vê mais a palavra Liberty. Vamos ver essa outra aqui. Piorou? Também, olha, consegue ver mais de nada aqui dentro? Consegue ler alguma coisa aqui? Mais de nada. Tese extrema, totalmente gasto. Essa moeda está lisa, praticamente. Essa outra aqui, também totalmente lisa. E essa outra aqui, nem se fala. Porque essa moeda aqui está totalmente desfigurada. E, por incrível que pareça, eu vejo essas moedas sendo vendidas em bancas, ainda por um real. E vejo pessoas tentando oferecer essas moedas, achando que essas moedas valem muito dinheiro. Então, existem algumas minas de ouro aqui. Essas moedas de R$ 400. É, tem minas de ouro. Vou mostrar para vocês no vídeo. Moedas que valem, deixa eu ver aqui. R$ 10 mil, R$ 15 mil, R$ 18 mil, R$ 40 mil. Moedas que valem R$ 200 reais. Aqui no catarro R$ 210 reais. R$ 620, R$ 1.450, R$ 3 mil. E, com certeza, não são essas moedinhas daqui. Vou até tirá-las daqui. Então, com certeza, essas moedas aqui estão no máximo. Situação BC. Todas elas. BC, essa aqui nem está. Está BCR e UTG. Então, aqui no Brasil, os valores vêm o quê? MBC, Soberba e Flor de Cunha. Então, essas moedas estão fora da escala. Então, eu vou mostrar o valor de uma moeda MBC ali. MBC. Essas moedas aqui estão valendo o quê? Talvez vender por R$ 2,00 cada moeda dessa aqui. R$ 2,00 a R$ 3,00. E essa aqui, nem dá para vender mais. Isso aqui. Vamos botar aí R$ 2,00, R$ 3,00 cada moeda dessa aqui. Ah, mas tem 120 anos. É, mas quase muita gente tem. E o estado de conservação é isso aí. R$ 3,00 essa moeda aqui. A MBC, vou mostrar aqui para vocês. Direto do catálogo. A MBC está R$ 6,50. O catálogo novo, corrigido, atualizado. Quinta edição, 2024. Catálogo Amigo. Catálogo Amigo, 2024. Está aqui. R$ 6,50. A MBC, R$ 70,00 uma Soberba. R$ 200,00 uma Flor de Cunha. Reverso invertido, vai R$ 600,00. R$ 1.450, R$ 3.000. Então, R$ 3.000,00 é uma moeda Flor de Cunha. Reverso invertido. Ela é normal. Circulação normal está aqui. Ah, professor, cadê as moedas que valem fortuna, que são minas de ouro? Ah, boa pergunta. Gostei da pergunta. Vamos para lá, que eu vou mostrar em outro catálogo. O catálogo do Rodrigo Maldonado. Livro Dentes de Mônus do Brasil, página 638. É a Bíblia da Numismática. Então, eu vou mostrar a vocês. Então, aqui eu mostrei as moedas normais, as comparações. Agora, a gente vai para lá. Mas esse catálogo aqui de 2024 é de Minas Gerais, 5ª edição. Estamos em um país contínuo. Eu vou mostrar um catálogo do Rio de Janeiro também de 2024. Esse aqui é mais atualizado. Não mostra a moeda reverso invertido. Mas aqui é uma boa notícia. Elas já aumentaram para R$12,00 em BC, que é o mais correto. R$170,00 em soberba. R$330,00 em uma flor de cunho. Então, aquelas moedinhas BC de R$3,00, vamos botar R$5,00 naquelas moedas. E aqui é a Bíblia da Numismática. Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui, para vocês darem uma olhadinha. Mensais e provas, moedas de R$400,00. Deixa eu puxar bem de pertinho. MCMI, R$400,00. Fotografia de uma moeda de ouro. Então, Alpaca, R$10,000. Prata, R$15,000. De níquel, R$18,000. Ouro, R$40,000. Minas de ouro em R$400,00. R$400,00 que é mina de ouro. Então, está aí. Se você herdou de alguém, ou algum dia... Às vezes acontece. Numa banca, a pessoa não tem conhecimento. Pouco tempo, meu amigo encontrou uma moeda de R$1.889,00. De R$40,00. Comprou por R$5,00. Estava lá no bolo. Não é culpa dele. O cara da barraca que vendeu não tinha conhecimento. Ele se ligou nos meus vídeos. Pelos meus vídeos, ele identificou na hora. Olho de águia. R$5,00 é uma moeda que vale mais de R$4,000. Quer dizer, como ela se misturou, R$4,000,00 seria flor de cunho. Mas vale uns R$2,000,00 a moeda dele, que ele comprou por R$5,00. Então, o que é a preparação? Então, está aí finalizando o vídeo das moedas de R$400,00. Algumas minas de ouro aí. Herdou de alguém. Comprou. Você tem aí na sua coleção. Quer vender? Aí essas moedas não se vendem em loja nem em barraco de feira, gente. De sair, postar nas redes sociais, OLX, Mercado Livre, levar num leilão, certo? Para obter valores nas suas moedas. Obrigado a todos pela atenção. Aquele abraço. E aguardo todos juntos aí no próximo vídeo. E aguardo todos juntos aí. E aguardo. E aguardo todos aí. E aguardo todos a próxima.